Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer mais um produto aqui que eu comprei no Mercado Livre, vou me dar dica aí, às vezes pode ser interessante para alguém. Comprei um dia e chegou no outro, puxo super rápido, mas eu deixo aqui se for o caso que quiser, eu passo o link de onde eu comprei, vamos ver aqui, vou deixar um desenho aí, acho que eu vou colocar no título do vídeo, o que que é, mas vou botar aqui. É uma mini furadeira manual, é interessante para fazer pequenos furos, sem necessidade de estar usando uma furadeira, elétrica, meio alinho corretivo, coisas simples, que às vezes você precisa fazer pequenos furos em MDF ou madeira de pinos, madeiras finas né, ou algum outro tipo de bater plástico, enfim né, então aqui tem ela em alumínio, até pesadinha, meio em torno de uns 10 centímetros, e aqui tem as ponteiras onde encaixam as brocas né, a gente tem 10 brocas, e aí você escolhe, na combina as brocas que varia entre 0.20 e 2 milímetros, então aqui vem duas brocas de cada modelo, bem finas, é para trabalhos delicados né, artesanato, e meio que seria mais para hobby né, então, trabalho relativo à hobby, baixo modelismo, baixo modelismo, assim, alguns furos, então oferece, então a peça em si, o produto em si parece bem acabado ó, metal tá, bem, aí como é que funciona, você enrosca aqui, né, para poder afrouxar aqui, mandril, mandril tá aqui, prender, aí você solta o mandril, tem o outro lado, mais grosso, prender brocas mais grossas, como eu disse, varia né, você pode usar aqui, parece que tem broca de 4 milímetros, o tio estudando sobre essa broca aí, parece que tem que ser usado até 4 minutos, 0.20 a 4 milímetros, não é bem, trabalhos bem delicados, coisas bem finas, a mesma coisa aqui do lado, então quer dizer que são, 4 tamanhos de 4 tamanhos de mandril, que podem ser utilizados aqui, e aí eu vou fazer um teste rápido aqui, só para demonstrar o funcionamento da furadeira manual, vou separar aqui o plástico, vou pegar aqui, um dessas broquinhas, por isso tem até que guardar no local adequado né, porque é muito fácil perder essas brocas, são muito finas, vou arrumar um estojinho, uma caixinha, uma caixinha, alguma coisa assim, aqui tá vendo, então aqui a gente abre, encaixa a broca, tem que olhar se o mandril não é certo, aqui a gente pode colocar um mandril muito fino, não sei se esse aqui fica melhor, você posiciona aqui, aperta, acho que é o outro mesmo, fazer um pouquinho de força, então deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar um bloquinho, e apertar, isso, coloco aqui, entrava bem, coloco aqui, mandril, para a broca, não se dar em falso, então a madrinha aqui, MDF, vou colocar um fio aqui, ó, eu começo só a perfurar a madeira, sem fazer muita força, aquela MDF de 1 cm, mais ou menos, e sem fazer força ó, eu tô perforando o MDF, e aí eu vou só girando, vai combinar a madeira, vai enroscando, aí tem que observar, se não tá girando em falso, ó, como tá girando aqui, aí tem que tirar, apertar o mandril aqui, para prender bem a broquinha, ó, mas ó, furo, tranquilo, dá para atravessar essa madeira aqui, é bem simples, é um produto, né, e vale muito a pena, para quem trabalha aí, com artesanato, com trabalhos manuais, precisa de um pouco de picadas, e tal, de fazer um furo, tá certo? Então, fica aí na minha dica de hoje, esse é o mini furadeira manual, com as brocas, até a próxima! E aí